Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o Iago Fernandes, bem-vindo à plataforma. O vídeo de hoje é review, yeah! Gente, o review de hoje, gente, é um kit para youtubers, iniciantes, não só iniciantes, né? Usa quem quer, porque ele é bom sim, ele é maravilhoso. Vocês vão ver como ele funciona nesse vídeo aqui. Ele já está gravado desde a época das minhas férias, tá? Já fez uma semana que minhas férias acabou, só faltou gravar a entrada e a saída que estou gravando agora. Estou desse jeito, tá? Porque eu estava gravando um reos pro meu Instagram, aproveitando que hoje é minha fome, eu estava gravando um reos de maquiagem. Então, aproveitei que já estava arrumado, então aproveitei para gravar também a entrada e a saída desse vídeo para editar e postar aqui para vocês. Então, por favor, gente, me deixa seu like aí, se inscreva no canal se for novo aqui, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo, tá? Me siga nas redes sociais se quer conhecer o problema da minha vida, né? Ver essas transformações que eu faço lá no reos. Às vezes eu posto aqui no YouTube, às vezes não, não é tudo que eu posto. Mas, enfim, quem quiser é só me seguir lá, tá bom? Acompanha o vídeo aí, mas antes de nada, roda a vieta! Que bem, eu acabei de ligar a câmera, logo começa a fazer barulho, gente, é incrível. Olha lá, não fala aí? Já chegou, gente. É incrível. Mas, enfim, gente. Gente, hoje vai ser um box do que eu te falei no começo do vídeo, como vocês viram também pelo título, né? Mas vamos lá, então, gente. Estou muito ansioso. Eu já abri, né? Porque eu sou muito ansioso mesmo. Enfim, se eu quero ganhar de aniversário, por isso que já está aberto, né? Que já faz uma semana que eu fiz aniversário. Ele consiste em o quê? Um microfone, uma luz de ring light, tipo uma ring light, o suporte para segurar o celular, e também um tripé que dá para você segurar na mão para fazer vlog. Então, por isso que eu falo, gente, isso aqui é ótimo para quem está começando no canal, né? E ele é bem baratinho. Vou colocar o preço aqui para vocês na tela. Não vou falar mais prejuízo, porque eu sempre erro o preço. Mas está aí na tela, tá? Ó, como eu falei, ele veio o tripézinho aqui. Ó, deixa eu focar para vocês verem. Ó, caiu o tripézinho. Aí vem a luz, o microfone, o porta, o negócio para segurar no celular, e o botãozinho para você apertar para começar a gravar, que ele é tipo via Bluetooth. Isso é ótimo. Ele vem no suporte, assim, ó, como vocês estão vendo, foca para microfone. Porém, ele não veio para iPhone. Aí eu tive que comprar separado, tá, gente? Eu não sei porque veio essa caixinha, isso aqui não é do iPhone, mas o adaptador é do iPhone. Eu comprei separado, tá? Mas, enfim, vamos lá. Ele vem tudo arrumadinho assim, gente. Ele é belíssimo. Deixa eu aumentar mais a câmera aqui, não dá para vocês verem direito, né? Eu, como sempre, fazendo tudo de última hora. Ó, como eu falei para vocês, eu comprei separado, tá? Por isso que a cor é diferente. Esse é o adaptador para o iPhone. Esse é o fiozinho que vem para o microfone. E esse é o microfone, gente. Ele é grandão, ele não é pequenininho, não, gente. E o preço super compensa. Esse é o microfone, gente, olha. Ele é bem fofinho aqui na frente, tá? Isso aqui é para evitar pegar eco, o que vai me ajudar bastante a partir de agora. Aqui você adapta o cabinho no microfone. E essa parte no celular. No meu caso, como é o iPhone, tem que comprar essa adaptadorzinha assim, ó. Porque não vem mais, tá? Aí, vem a ring light. Eu falo que é ring light, gente, mas é uma luz, ó. Uma luz LED quadrada. Vem todo o suportinho, ó, para você colocar a câmera de lado, por cima. Para você poder gravar vlogs, fazer live. Ele é a pilha, tá? Não está com pilha? Não está. Depois eu vou colocar para vocês verem. Vou fazer tudo o teste aqui com vocês, tá? Pela primeira vez. Isso eu não fiz ainda. Aí, ele vem o suportinho para colocar o celular. Tanto de lado, quanto de pezinho, assim, ó. Aqui ele fica de lado. E aqui ele vai de pezinho, para colocar o celular de pé. E esse daqui, ó. Que é para você apertar para tirar foto, para começar a gravar via bluetooth. Que isso é muito legal também. E vai ajudar bastante aqui no canal. E também temos esse tripézinho aqui, ó. Que ele é um tripézinho barra para segurar para fazer vlogs na rua, ó. Você segura assim para você fazer vlogs. Aí você monta tudo certinho. Ou se você quiser usar como tripézinho, também dá, ó. Tá vendo, gente, ó. Para fazer live. Eu vou mais usar ele como suporte para vlog, né. Que eu gosto de segurar celular assim, ó. Estou para comprar outro iPhone, gente. Porque eu já estou no 11. Só essa no meu esfero eu troquei de iPhone três vezes. Do 8 fui para o 10, para o GZR. Do GZR fui para o 11. E agora eu vou comprar o 15, se Deus quiser. Mas, enfim. Vamos montar aqui agora para vocês verem como funciona tudo. A primeira coisa que a gente vai encaixar vai ser o tripézinho. Está vendo que tem esse quadradinho aqui assim, ó. A gente vai encaixar ele. Não, não é essa parte, não. Gente, eu estou totalmente esquecido. É essa parte aqui, ó. A primeira coisa que a gente vai usar é essa parte aqui, ó. Está vendo que tem um roscadinho assim, ó. Isso que é bom para mim é que tremam bastante, gente. Olha os pássaros. Assim, rosquei aqui, ó. Certinho. Deixei bem apertado para não ficar dançando no celular. E eu coloquei do lado errado para começar, né. Eu sendo eu, gente. Foi mal aí. Ignore. Aí você roda aqui para ficar de pézinho no celular para você fazer vlog. No caso, deitar no celular assim, né. Aí tem essa parte de trás para você gravar. Para você adaptar ele de lado. Para você gravar de lado. Como está na caixa aqui, ó. Assim, ó. Está vendo, ó. Para você adaptar a luz e o microfone de lado. E a câmera certinha. Aí, essa parte quadrada, a gente vai encaixar aqui. E apertar também. É bem facinho de montar, gente. Não tem segredo nenhum. E, ó. Aqui dá para você colocar tanto o microfone de lado para você gravar. Quanto de cima ou quanto do outro lado. Ou o celular, né. Aí, se for gravar, é... Olhando para vocês, coloca o microfone virado para você. Ou você vai gravar uma pessoa. Só inverter todos os lados. E colocar para virar para a pessoa. Assim, ó. Aí vai ficar virado para a pessoa o microfone. Para fazer uma entrevista, coisa do tipo. É só encaixar e apertar tudo. Não tem segredo nenhum. Agora, como eu estou gravando com o celular, né, gente. Como eu vou mostrar isso para vocês? Não sei. Deixa eu pegar um celular velho que tem aqui. Ó. Achei o celular velho que era do meu marido, né. O celular aqui é horrível. Trava muito. Mas, enfim, ó. Eu só vou mostrar mesmo para vocês. Aí, a gente vai colocar aqui. Vai levando para encaixar tudo certinho. Aí, esse aqui é o Motorola, né. Então, ele não precisa do adaptador. Aí, você vem e encaixa o adaptador. Onde fica a entrada de fone de ouvido. E ele fica assim, gente, ó. Montado. Está vendo? Prontinho para gravar um vlog. Agora, eu vou colocar o meu celular aqui. E vou fazer o teste com vocês, tá? Tanto de áudio, quanto da luz. E como vai ficar tudo. E vou colocar aqui na tela para vocês verem. Ó. Acabei de apertar o botãozinho assim, ó. Para começar a gravar para vocês verem. É. Só está gravando por enquanto, tá, gente? E o som também já está saindo para vocês. Eu não sei se dá para ouvir direito, ó. Oi, tudo bom? Eu acho que não apertei muito bem. Porque está balançando aqui. Acho que vai sair som aí para vocês também. Mas, enfim. No caso, é só apertar um pouco mais. Que não sai nada, tá, gente? Mas, enfim. Olha. O som é esse daqui. Com o microfone, tá? Vou tirar o microfone para vocês verem. Como que é sem o microfone. Estou olhando para o lugar errado, né? Eu sempre esqueço de olhar para a câmera. Eu olho para a tela toda vez. Mas, enfim. Agora eu vou tirar o microfone para vocês verem como é, tá? Ó. E esse é o som sem o microfone. Depois eu vou ver se vai ter alguma melhora ou não. Que eu ainda não sei também. Estou testando aqui com vocês. Mas, esse é o som sem o microfone. Agora eu vou colocar de novo. E agora, de novo, o som com o microfone. Eu tinha que ter levantado mais a câmera, né? Porque eu deixei meio deitado. Mas, enfim. Depois eu arrumo isso. Agora, vamos testar a lâmpada. A nossa câmera de imagem, gente. Vê o que eu quero com o microfone 15 para isso melhorar. É... Ó. Ele tem três... É... Tipo de luz. Ou quatro. Não lembro. Esse é o primeiro. Já ajuda bastante, né? Iluminou bastante. Aí vem o terceiro. O segundo. O que eu vou dizer? Também já ajuda bastante. Eu acho que vou ter que apertar mais isso daqui. Ele tá fazendo barulho na câmera. Tenho certeza disso. Trima demais, gente. Ai, não vejo ele pegar uma fone 15. Que tem aquele sensor de movimento. O sensor de movimento para não ficar estabilizador. Agora, vamos fazer a terceira luz. Mais forte ainda. Gente, vai ajudar bastante isso aqui para a vlog, hein? Ó. Ótimo. Maravilhoso. E o preço vale muito. Agora, vamos ver se tem mais um de luz. Não tem, gente. São três luzes. Ah, esqueci de falar para vocês, tá? É... Deixa eu colocar luz de novo. Aí. Ele não vem com a pilha, tá? Você tem que ter a pilha palita. Que é aquela pilha fininha para controle remoto de televisão. Aí ele vai três pilhas nesse negócio, tá bom? Então é isso, gente. É... O custo é bem básico, meu mesmo. É bem baratinho. É... Para você começar a trabalhar com o YouTube. Vai ajudar bastante. Eu não comecei agora, né? Já tenho sete anos de YouTuber. Mas eu quis comprar esse negócio. Comprar não, né? Meu marido comprou para me dar de presente. Porque eu queria. Porque vai me ajudar bastante. Principalmente quando eu vou pegar o outro iPhone. Eu não tremei tanto e não apareci na câmera. Mas enfim. Agora ele está assim. Agora eu vou colocar ele de pézinho na mesa. Para usar como tripé. Para ver como vai ficar. Ó. Eu vou apertar aqui. Vai parar de gravar. Já vou aparecer em outro lugar, ó. Ó. Já apertei de novo. Já está gravando com a luzinha. Tipo uma live, né? Que é com tripézinho. Ele não é um tripé muito alto. Então você tem que ficar um pouquinho afastado do celular. Para aparecer mais. Aí dá para ajustar também a altura do celular. Também, ó. Você aperta um botãozinho aqui que você ajusta ele. Gente. Isso compensa realmente com o preço. Eu gostei bastante. Acho que vai me ajudar bastante. E... É isso aí, gente. Fica com a parte final do vídeo. Espero que você tenha gostado. Olha como que fica, gente. Ignore meu espelho. Que esse espelho é velho já, tá, gente? Ele veio assim na casa já. E eu não troquei. Mas, enfim. Olha como que fica, gente. Legal o formato de gravar, ó. Bem blogueiro, gente. Eu gostei. Gostei bastante. Curti. Vamos ver qual hora vai ser o efeito. Porque eu vou editando o vídeo. Que eu vou saber como que está o som. Como que está tudo. Porque eu não sei. Mas eu acho que está fazendo som. Porque eu não apertei direito as pecinhas. Mas vamos ver. Vamos ver o som, tá, gente? Está realmente fazendo barulho no microfone. Porque, ó. Ele está mole. Eu não apertei muito bem. Mas é só apertar muito, muito bem aqui. Mas é como eu tremo bastante, aí... Acabou fazendo um somzinho para vocês aí. Mas, enfim. Ó. Aí eu não esqueci de mostrar para vocês que a regulagem a gente faz aqui. A gente aperta esse botão. Esse daqui. Para baixar ou levantar o pezinho para poder fazer... Usar o tripé, ó. Está vendo? Mas é... É muito bom, gente. Eu gostei bastante. Só eu aprendi a apertar mais isso daqui para não ficar tremendo tanto. Para não atrapalhar o vídeo. Ou é o fiozinho que ficou batendo no microfone. Não sei ainda. Vou estudar o que aconteceu. É, gente. É porque eu tremo bastante. É por isso mesmo que está saindo um somzinho aí. Que está batendo os equipamentos. Porque eu não apertei direito. Porque eu... Depois do meu marido testar. E no celular dele não aconteceu isso. Não apareceu nenhum chiado. Não apareceu nenhum barulhinho na câmera. Então, deu certinho no celular dele. É... É só questão porque eu tremo bastante, tá, gente? Porque eu só tenho um probleminha de saúde aí. Que me faz tremer bastante. Mas isso vai ser resolvido quando eu comprar meu iPhone novo. Que vai, se Deus quiser, me inscrever. Está aí o iPhone 15 nas minhas mãos. Mas, enfim, gente. Eu gostei bastante. Comenta aí se você compraria ou não. É... Qualquer coisa eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Ou me pedem que eu coloco depois, tá bom? Fica aqui a parte final do vídeo. E eu não aprendo pra onde eu olhar. Toda hora eu olho pra mim. Em vez de eu olhar pra coisa, eu fico vesgo. Mas, enfim. Esquece. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa seu like dentro de bora, tá bom? Deixa em qualquer comentário. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.